Mudamos de tema agora e falando de Paraná, para falar a respeito da produção de peixes, em especial a tilápia, que tem se apresentado como uma ótima alternativa para os alevinocultores. É o que a gente vai acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. A piscicultura é uma importante atividade econômica e está em franco crescimento aqui no estado do Paraná. Eu estou ao lado de Ricardo Neu Kirchner, ele é diretor de Aquicultura da Sociedade Rural do Paraná. Ricardo, satisfação. A piscicultura, especialmente a criação de tilápia aqui no Paraná, vem se destacando. Por que isso? O Paraná tem crescido anualmente na sua produção e isso se dá principalmente pelo cooperativismo e associativismo. Isso é uma cultura que está no DNA do paranaense e a gente sabe fazer produção de outras proteínas animais no sistema, por exemplo, de integração. E aí essas indústrias de proteína animal entraram na tilápia há alguns anos e estão fazendo com que isso cresça demais. Nós temos alguns casos onde uma cooperativa bate 250, 300 toneladas de tilápia por dia. Então isso é uma atividade econômica muito importante dentro do estado e com uma tendência muito forte de crescer todos os anos. O Paraná é o estado mais importante no Brasil na produção de pescado, na produção de tilápia e está longe do segundo colocado. O Paraná ocupa hoje quase 50% da produção e isso se deve realmente à questão do agronegócio ser muito forte na nossa cultura e o cooperativismo também. Você acredita que a parte tecnológica, a criação, desde o alevino até o processamento final lá no abatedouro, esse processo está dominado? Eu diria que ele está totalmente dominado. Claro que a gente tem que ter evoluções contínuas, é um processo contínuo de evolução, mas a tecnologia está aí para quem quiser. Se você pensar em alevino de tilápia, que é a semente do processo, a indústria de semente, ela está com tecnologias muito, muito avançadas. Geneticamente? É realmente fantástico, o crescimento que existe hoje é incrível, com uma tendência muito grande de evolução, porque indústrias muito pesadas da área de aves, por exemplo, entraram na questão de genética de tilápia. Então a evolução vai ser muito rápida. Depois na questão de engorda, você tem toda a tecnologia para qualquer tipo de perfil de produtor rural, desde o pequeno ao grande, a tecnologia está aí. E a ponta final, que são os frigoríficos, também estão aí com toda a tecnologia pronta. Fazendo uma analogia com o frango, hoje um frango, o processo 42, 45 dias, ele vai para o abate. Um peixe, uma tilápia, qual é o período de produção dela? Isso é muito variável, dependendo do tipo de cultivo do sistema e da temperatura. Mas se você colocar o peixe em condições ideais, hoje você faz isso em 120, 150 dias, para você ter, saindo do alevino, chegando a um peixe comercial, que seria um peixe na faixa de 1 kg, você leva aí 120 a 150 dias, numa condição de cultivo normal, tendo as condições satisfatórias para o crescimento do peixe.